É o Matheus, é a lembrança, a lembrança da WF de Novo Horizonte, ele é duro, ele é duro, é Matheus Lima de Mato. Epa, fedeirinha, falei de ti. Um dos jovens talentos do campeonato de motores em cavalos da equipe Rosetas, tá aí o Matheus Lima. Ele que foi físico também na semana passada, lá em Campina Verde, nas ruas gerais. Lá na terra do Peão Jotinha, apenas 18 anos de idade, um futuro comissor do Gutiânio. Se o Peão Jotinha aos amigos da Brama, a Brama junto com a festa do Peão.